É, gente, eu simplesmente perdi tudo, cara. Eu gastei todo o meu dinheiro com o G-Cube, véi. É, no Block Man Go. E simplesmente agora eu tenho que procurar por comida na lata de lixo. E eu tenho um carrinho aqui, cara, de amigo. É meu amigo, véi. O Cal, mano. E aí, Cal, beleza? Brincadeira da parte, galera. Eu já tô aqui no simulador, mano, de morador de rua, véi. Basicamente, a gente tem que cumprir umas missões aqui pra viver na pele como que é a parada. Então, ok. Simplesmente a gente tem que procurar por comida, mano. Tranquilo, fechou, véi. Vamos chutar tudo aqui, ó, pra gente encontrar comida, mano. Eita, encontrei um pão aqui, mano. Vamos comer o pão, show, beleza? Tá mandando chutar lata. Eu falei que o carrinho fala comigo, cara. Isso é uma loucura, ele não cala a boca. Ok, beleza, galera. Agora coma toda essa saladinha. O quê? Nossa. Essa é a minha salada, gente. Uma maçã toda estranha aqui, que parece um cogumelo, mas ok. Comi. Tá bom, então. Ele tá falando que eu vou morrer desgratado, véi. Preciso de água. Meu Deus, cara. Tá, beleza. Então, mano, o que eu tenho que fazer, cara? Vamos lá, carrinho. Vem comigo, véi. O que é que eu rasgo o saco? O dia é lixo aqui, véi. Vamos lá, então. Beleza, então. Vamos chutar tudo. Ó, tem uma panela aqui. Guarda a sucata no cal. Beleza. Vascule a pilha de lixo. Qual que é a pilha de lixo? Ah, aqui, ó. Tá, aqui. Eu tenho que ficar segurando aqui. E simplesmente o que eu achei? Nada. Tá, beleza. Não tem nada pra beber no lixo, véi. Mano, eu simplesmente tô falando com o carrinho, véi. Olha isso, véi. Mano, esse jogo é muito bom, cara. Eu não tenho o que falar, véi. Literalmente, mano. O que é isso? É o cal, mano. O cal, mano. Que doideira, mano. Tá, ok. O carrinho aqui. Olha, velho. Que delícia, mano. Tá, vamos consumir isso aqui, né? Consumo isso aqui também. Olha que legal, gente. Nós conseguimos ver o mapa aqui e tudo mais, onde tem as paradas. Tipo um GTA o bagulho aqui, né, mano? Tá, tá pedindo pra eu guiar o cal. Tá, ok, mano. Onde que eu tenho que ir, véi? Siga as instruções do cal. O shift corre, mano. Bora, mano. Vamos postar corrida aqui. Mano, isso é muito bom, cara. De verdade, velho. Tá, bora que bora. Bora, Cal. Fica tranquilo, mano. Tô levando nós. Que parada é essa aqui, velho? As instruções do espiritismo estão marcadas com a letra no mapa. Tá bom. Ó, conclui a primeira instrução, que é basicamente vida nas ruas, né? Meu Deus. Lá tá ele. Ei, perebento. Ah, não quero ficar vendo o filminho desse carrinho, não, véi. Que que é isso aí, mano? Big in. Tá, ok. Eles tão me ensinando a como pedir dinheiro, mano. Basicamente, a gente tá na missão de pedir dinheiro agora, véi. Que doideira. Tá, basicamente, a gente agora tem a habilidade de pedir, né, mano? É uma habilidade aqui muito insana, mano. Que eu tenho que saber como que eu pego ela aqui. Pronto, pedir. Eu vou escrever aqui, é... Quero... Mano, não sei desenhar, véi. Eu sou um burro na aula de artes, né, mano? Quero... Din... Din, cara. Eu quero dinheiro, velho. É isso aí, mano. Pronto, mano. Pontuação a mais. Pô, nada mal. O pessoal vai entender. Tá, ok. A gente tem que suplicar, então, pras pessoas, mano. Tá, vamos vir aqui, ó. Tipo, esse cara aqui, ó. Aí, mano, beleza? É... Tudo bem, mano? Ô, cara. Aqui, cara? Vocês são... O cara tá me ignorando, véi. Ô, gente. Um dinheirinho aqui, moço. Dá um dinheirinho. Olha, vai me dar um trocado. Me dar um trocado. Ganhei 0,94 centos, véi. Quero o din-din aqui. Tá bombando, irmão. Vamos no polícia. Aí, polícia. Aí, polícia. Eu vi o que você fez. O que que eu fiz? Vai para outro lugar agora. Ó, sai fora, mano. Tô pedindo meu dinheiro honestamente aqui, mano. E aí, mano? De boa? E aí, cara? Mano, cada centavo ajuda, certo? Certo, véi. Com certeza. Uou, vamos pra 1,48. A gente tem que juntar 10 dólares, mano. Ó, essa moça aqui tá com cara de quem vai me dar dinheiro, mano. Dá dinheiro, moço. Dá dinheiro. Aqui, ó. Dá dinheirinho aqui, moço. Se cuida, ok? Ok, tranquilo, véi. Nossa, tá difícil aqui. Ter 5 centavos no seu pobre diabo. Que isso, mano? Que isso, véi? Muito, muito irritante. Será que os carros vão parar aqui, ó? Aqui, ó. Irmão, dá um dinheirinho, mano. Dá um dinheirinho, mano. Acho que eu aumentei muito o brilho desse jogo, mas tudo bem. Que isso, mano? Dá um dinheirinho aqui pra mim, mano. Dá um dinheirinho aqui, ó. É, pode virar com trocado. Pô, dá uns 10 dólares logo aí, mano. Pelo amor de Deus, véi. E aí, manito? Você tem o que merece. Que isso, mano? O cara louco pra usar o dedo feio. Tá, tudo bem. Tranquilo, tranquilo. A gente vai conseguir, véi. Ok. O que é isso? O que é isso? Mano, o povo tá ignorantaço comigo, véi. O quê? Oh, mano. Carrinho, você tá vendo isso? Tá, simplesmente a gente vai encontrar. Esse cara tá com cara de ser rico, véi. Só um momento. Eita, te ver. Quanto, 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 quanto você vê? Quase um dólar. Quase. Tá, tudo bem. Já temos 3 dólares, guys. Então, ajuda eu aqui, mano. Quero o din-din. Você não conseguiu dar nada de mim. Que isso, mano. Deus tá vendo. Deus te abençoe. O policial, não vou nem mexer com ele. Antes que dê merda pro meu lado. Tá ligado, meu amigo? Tem um policial aqui também, né? Aquele cara, ele já pediu. Olha isso aqui, esse cara aqui. Deixa eu ver aqui. Tempo difícil. É, isso aí, fia. É difícil o negócio aqui. A situação não tá muito boa, não. Obrigado. Nossa, que deu bom, hein? Ó, esse cara aqui que foi o cara, né? Eu gostei de ajudar, mas eu sou sem grana. Tranquilo, irmão. Tranquilo. Foi educado, entendeu? Não me xingou. Ó, gente, isso aqui tá com um terninho, mano. Na moral, mano. O que, cara? Você tá de terno, pai, tudo mais. Gravata, não tem dinheiro? Eu que tô lascado aqui, pedindo grana pra todo mundo. Gastei tudo em G3. É o que que dá? Seu pobre diabo. Que isso, mano. Mas obrigado. Me deu dinheiro. Xingou? Xingou. Mas me ajudou, cara. E aí, ó, você tá ricão aí, mano? Eu espero que ajude, vai. Tudo ajuda aqui, parceiro. A gente tá em busca aqui. Ó, tô com a chegada. Tô com a chegada. A gente tá em busca. A missão é essa, parceiragem. Vem aqui, mano. Me desculpe. Tá, beleza. Ih, maninho. Toma aqui. Obrigado, mano. Valeu, velho. Valeu. Tô me chegando a 10 dólares, mano. Só o momento é que está isso aí. Tô me chegando bem, carrinho. É nóis, mano. Tá quase, mano. E aí, cara? Ó, ó. Ó, 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 ó. Que isso, mano? Ó, vou torar em goró. Tá louco? Vou bater 10 dólares, eu acho, cara. Bati. Ai, gente. Eu vou ter que montar nesse bichão aqui de novo, né, velho? Literalmente. Gente, calma aí. Só que pera aí. Vamos retornar até o praguento, gente. Só que, tipo assim, onde que tá o praguento, mano? Aqui. Acho que eu encontrei o praguento, mano. Tem um bagulho aqui amarelo aqui. Então, acho que o praguento aqui eu não andei muito dele, né, mano? Olha ele aqui, ó. Mano, na moral, cara, isso aqui é muito bom, velho. De verduras, mano. Vamos dar 10 dólares pra ele. Foi um prazer fazer um negócio com vocês. Que isso, mano? Ó, tá falando que a gente tem que encontrar agora um pombo roubado, mano. Como que eu vou encontrar um pombo roubado, velho? Que que é isso, velho? Perdeu alguma coisa? Feito tomar de volta seu precioso passarinho? Sim. Olha ele ali. O pombinho, mano. Que isso? O cara é muito ignorante, velho. Que que é isso, irmão? Ô, que que é isso, mano? Não, 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 não. Não, na moral, velho. Perde T. Toma aí, ô tontão. Vai, ô tontão, seu chatão. Vai tomando aqui, ó. Vai tomando aqui, ó. Nossa, velho. Se eu entrar aqui, parceiro, tá. Beleza, velho. Mige no praga. Como? Mano. Mano, esse jogo é muito louco. Tchau, mano. Valeu. Tamo junto. Quero meu pombinho aqui, mano. Pega o pombo, mano. Pega o pombo. Cara, esse jogo é muito estranho, velho. Sério. Eu gastei dinheiro com isso, velho. Tá, eu tenho uma nova habilidade aqui. Uma shuriken. Eu não sei como, mas basicamente eu vou pular o tutorial dela. Porque eu não preciso de tutorial. Eu simplesmente, mano, vou acertar o praga, né, mano? Toma, mano. Meu pombo é uma shuriken, velho. Isso é muito bom, cara. Até que eu poupi. Tá, beleza, então. Tá, peraí. Deixa eu vir aqui, guys. É, como que eu volto lá? Eu tenho que pegar o carrinho, né? Tá, eu acho que eu vou conseguir voltar com o pombo, né, mano? Só preciso encontrar um jeito mais fácil de voltar. É, galera. A vida não tá tão fácil aqui, não, velho. Pro senhor Pedro, o bagulho tá muito louco, mano. Eu preciso encontrar logo esse maluco, velho. Ele tá aqui, ó. Aqui, guys. Aqui, ó. Vamos marcar aqui o bagulhete aqui, ó. Se não, eu vou me perder desse cara, velho. Mano, eu tô a meia hora procurando a dona pomba, velho. Cadê a dona pomba, mano? Dona pomba. Ah, cadê a dona pomba aqui, velho? Acho que é aqui, cara. Que parada é essa? Eita, velho. A gente não é as únicas visitas da dona pomba, galera. O que que isso aqui vai acontecer, cara? Derrote o comandante pra pegar essas lacaias. Beleza, então, mano. Vamos lá. Vem cá, vem cá. Toma aqui, toma aqui. Toma aqui. Toma, toma, toma. Vai tomando. Pega, pega tudo. Pega tudo. Vai tomando. P, 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 P. Boa, galera. Subi teste nível, mano. Repeteu os trocodita aqui, velho. Tá, agora tá falando que dessa vez é pra valer pra gente ir atrás da dona pomba, mano. Beleza, tranquilo, mano. Tranquilo e favorável, mano. Deixa eu sair da dona pomba aqui. Ok. Uou! Entreguei pra dona pomba aqui. Gaiola de pássaro. Essa dona pomba ali, literalmente, é uma dona pomba, cara. Tô com muito medo dela, mas tudo bem, cara. Ok, tranquilo. Isso é muito estranho, gente. Sério mesmo, mano. Literalmente, cara. Você, tipo assim, é amigo de um carrinho, pede dinheiro na rua, aí depois você vai lá, mas literalmente bate nos caras e o que que parada é essa aqui, velho? Tá, simplesmente vamos ver o que que é esses dias, se é uma missão cronometrada. Sim. Tá, o que que esse cara aqui é comigo? Você sabia que os ricos usam os pobres apenas por diversão, mano? O que que é isso, cara? Vou dar até um espaço pra ver o que que vai acontecer, velho. Mije nas pessoas elegantes. Como que mija, mano? Como que mija, como que mija, velho? Como que mija, mano? Eu não lembro. Esse cara aqui é elegante, não é? Esse cara aqui é bem elegante. Como que mija, cara? Eu juro pra Deus que eu não lembro, velho. Tá, é... XV... Como que faz o xixi no cara, mano? Eu não lembro, velho. Literalmente. Eita, tem polícia. Oh, peraí. Nossa, bati no cara, mano. Não, policial. Foi mal. Caramba, mano. Tem polícia. A polícia veio atrás de mim, mano. Bagulha, morre até a... Mano, tá três estrelas, mano. Que parada é essa? Sai fora. Meu Deus. Mano, como que mija... Ah, você é louco. Pera. Sai. Sai, polícia. Sai, polícia. Meu Deus. Meu Deus. Sai fora. Sai do carro. Sai do carro. Sou filho da mãe. Ai, ai. Já era, mano. Já era, velho. Tô virando popó aqui, mano. Tô batendo em todo mundo. É meu fim. É meu fim, mas ninguém vai mexer. Sai fora. Meu Deus do céu, mano. Ai, gente. Na moral, mano. Esse simulador aqui é muito louco, velho. Ei.